Nós estamos aqui na Freeport, em Miami. Esse daqui é o Clóvis, que é o gerente da loja. E nós vamos oferecer algumas mercadorias pra vocês num preço legal e mercadoria de primeira. Dá uma olhada, ó. Isso aqui é um clipe do ZZ Top que tá passando, né, Clóvis? Lançamento, né? Lançamento logo. As melhores músicas do ZZ Top num disco laser só, né? O ZZ Top. Ó, você tá vendo o som rolar lá? Tá vendo? Só que tudo isso aí tá sendo movimentado, esse som todo tá sendo gerado por esse Pioneer aqui, ó. Que é um receiver. Me dá o preço do Pioneer, Clóvis. R$365,00. R$365,00. Quantos watts tem? R$100,00 pro canal. R$100,00 pro canal, R$365,00 com equalizador. Agora, vamos entender. Aqui é o laserzão. Onde é que tá? O Open. Vamos abrir aí. Aqui, Stop e Open. Stop, ok. Tá aí, apareceu aqui em On Screen na tela, ó, aqui em cima. Open. Agora vai abrir lá, ok? Bom, aqui é o laser. Quanto custa o laser? R$435,00. Você coloca esse disco aqui. Ou menor. Ou menor, também toca o outro aí. Dá um play, ele já fecha e já vai tocar lá. Ah, quanto repete o preço? R$435,00. R$435,00. Mais R$300,00 e... R$345,00. E o cara tem um tremendo de um som e pode usar, por exemplo, um par de caixa JBL, que esse daí... É, esses são 300 watts por caixa. Por caixa. É o modelo 4312A. É, né? Bom, aí você já pode curtir um somzinho mais ou menos tipo esse do Easy Top, nesse nível aqui, ó. Gente, legal. Bom, vamos dar endereço do telefone da Freeport, onde você pode escolher outros modelos de LaserDisc, de amplificadores Receiver Pioneer ou outras marcas também e televisores de qualquer tamanho, né? Isso aí. Ok. A Freeport Brasil Shop fica a 103 SE First Avenue, Miami, Florida, Downtown. Downtown. E, ó, vem cá. Ele tá valendo, viu? Ele tá valendo, viu? Ele tá valendo junto com ele. Ele tá valendo tanto. E aí, ó, vem cá.